Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Esse zumbido aí é o ventilador, mas não esquenta não O vídeo é o seguinte, vamos montar a Ender 3 Vocês viram o primeiro vídeo lá que a gente abriu a caixa? Se não viu, talvez nem precise ver, porque a gente só abriu a caixa para ver as peças Mas agora elas estão todas aqui sobre a mesa Tudo que veio dentro da caixa da Ender 3 A diretoras e eu separamos aqui E ela vem com um manual muito bacaninha Todo colorido Step, não está em chinês, entende? Ele está em inglês, então facilita bastante Até quem não entende inglês é só ver os desenhos e o que mais? O que fizemos foi separar tudo, como tem aqui Lista 1, lista 2, passo 1, step 1, step 2 Então tudo que está aqui, separamos as peças para ficar mais visível E a gente vai dar agora continuidade, não, vamos montar essa máquina Só que, eu já aviso a vocês, vocês não vão ficar aqui esperando eu ver, se eu aperto o parafuso Não vou fazer isso Existem vários vídeos aí na internet mostrando como monta a Ender 3 Que não pecam em nada, alguns falam mais, outros falam menos Mas todos, obrigatoriamente, estão seguindo esse manual que vem na máquina Eu só vou agora, antes da gente deixar gravando Porque o que eu vou fazer aqui com a diretora, nós vamos montar e vocês vão ver Mas vai ser um time lapse Vocês não vão ver detalhe Para a gente correr, para vocês verem a gente Mas eu já aviso de antemão que algo chegou meio ruim Não é problema, já solucionei E o que foi? Vindo aqui na mesa, diretora Pessoal, isso aqui é uma barra de alumínio E aqui do lado também E é composto de dois parafusos do tipo Allen aqui E dois aqui desse lado Então, resultado Quando eu tirei ela da caixa Ela estava Cadê? Tem fio aqui em baixo, né? Ela estava, pessoal Assim, ó Bamba Entendeu? E não era a mesa A mesa está presa Algumas eu já vi casos da mesa vir frouxa Que a gente tem que apertar aqui embaixo Uma coisa Vem chaves Todas as chaves para mexer na máquina Vem nela Tá bom? Todas Inclusive, olha que bacana Um alicatinho de corte, ó Então, tudo vem nela Só que a nossa aqui Estava bamba E a máquina não poderia ficar assim, ó Bamba, né, pessoal? Então, o que eu fiz? Peguei a chave Allen Tá? Afrouxei um pouquinho aqui na lateral A outra lateral Botei ela aqui na mesa plana E apertei de volta Então, o resultado Agora, ela está boa Fechou? Então, agora a gente vai fazer o time lapse aqui Você fica acompanhando aí Não vou mais falar Vou calar a boca Vai ser só visão Eu e a diretora aí Montando essa máquina aqui Ok? Então, é um pause E a gente volta no time lapse E a gente vai fazer o time lapse Tchau, tchau. 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 Tchau.